Fala meus queridos, tivemos uma decisão muito importante na DI 5090, o processo que vai decidir se os trabalhadores terão ou não terão direito a revisão dos valores depositados no FGTS. Na data de hoje, 20 de setembro de 2021, essa decisão foi disponibilizada na íntegra e é sobre ela que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista e hoje aqui no nosso Dica Trabalhista vamos analisar a decisão disponibilizada na data de hoje, 20 de setembro de 2021, onde o STF indeferiu para muitos trabalhadores a revisão do FGTS. Vamos analisar essa decisão na íntegra e já vou te adiantar que temos muitas questões que ainda não foram esclarecidas e é sobre isso que nós vamos tratar no nosso vídeo de hoje. Se esse conteúdo é importante para você, se esse conteúdo for relevante para você, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui Trabalhador falamos tudo sobre os direitos trabalhistas, a minha missão aqui é trazer tudo para você de uma forma descomplicada para que você possa entender. Deixa o seu like para que o vídeo fique relevante, quer conhecer melhor o nosso trabalho, nos acompanha no nosso Instagram, arroba Galate Advocacia. Meus queridos, essa é a decisão na íntegra, já vou te adiantar que essa decisão não tem pé nem cabeça, está muito confuso o que foi tratado aqui e principalmente, o principal ponto que deveria ser abordado pelo relator não foi esclarecido. Como é que fica a questão dos trabalhadores que perderam a revisão do FGTS lá atrás? Vamos aqui para vocês entenderem ou pelo menos tentarem entender o que ficou decidido. Olha só, essa é aqui a decisão, ela fala aqui das petições, dentre as petições ela menciona a petição 77662. Doutor, que petição é essa? 77662, é essa petição aqui. O que essa petição pede para o relator, ministro Roberto Barroso? Ela fala o seguinte, que ela entrou com a revisão do FGTS, essa trabalhadora, em 11 de novembro de 2016. Entretanto, o seu processo foi julgado improcedente. Quando, doutor? Lá em 11 de setembro de 2019. Por quem? Quando o STJ deu a decisão indeferindo a revisão do FGTS dos trabalhadores, o juiz do processo dela indeferiu. O juiz se curvou a decisão do STJ e deu para ela o indeferimento. Ou seja, Ana, como dezenas de trabalhadores, entrou com a revisão do FGTS lá atrás e teve o seu processo julgado improcedente. Ela perdeu a revisão do FGTS. E aí, ela entrou com a ação cautelar, essa ação incidental cautelar, pedindo para que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial, o relator, ministro Roberto Barroso, olha, Supremo Tribunal Federal, eu entrei com a minha revisão do FGTS, entrei lá atrás, em 2016, o meu processo foi perdido. Eu perdi. Por quê? Até você, STF, mandar suspender todos os processos, a minha ação foi julgada improcedente. Então, veja, se você reconhecer o direito de revisão do FGTS agora, lembra de mim, eu entrei lá atrás, eu também tenho direito. E é isso que essa trabalhadora, como diversos trabalhadores fizeram. Olha, Supremo, se você reconheceu o direito agora, reconheça também para mim. Eu também tenho direito, eu também trabalhei. E foi isso que Ana e dezenas de trabalhadores fizeram. Esse é o requerimento. Se você, STF, reconhecer o direito, também reconheça para mim, eu também tenho direito. E aí vem aqui a decisão. Olha o que a decisão fala. A decisão menciona, inclusive, a petição dessa trabalhadora. E o que ela fala? Diversas pessoas físicas estranhas ao processo, que alegam ter as suas ações em curso pertinentes ao tema objeto dessa ação direta, postulam o deferimento de cautelar, para que suas ações sejam suspensas. Os trabalhadores não estão pedindo que a ação seja suspensa. Estão pedindo que você, STF, fale como é que vai ficar a situação em ter o seu processo julgado improcedente lá atrás. Essa é a discussão. Como é que fica o processo de quem perdeu lá atrás? Não estão pedindo a suspensão. Mas aí vem. Até que seu mérito seja julgado. Conforme decisão já profrida nestes autos, quanto a pleitos semelhantes, a postulação não é cabível. dado se referir a demandas concretas, subjetivas e estranhas ao objeto do controle concentrado. E aí vem aqui. Não obstante isso, este relator deferiu cautelar em 6 de nove de 2019, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria. Até julgamento no mérito dessa ação direta pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão está dotada de efeitos vinculantes gerais. Confira-se. E aí o que ele fala? Que o STF, em 6 de nove de 2019, suspendeu todos os processos que tratam sobre a revisão do FGTS. Mas eu não quero saber disso. Os trabalhadores não querem saber disso. Os trabalhadores querem saber como é que fica a questão de quem perdeu o processo antes de 6 de nove de 2019. A partir dessa data, todos os trabalhadores que entraram com a revisão do FGTS tiveram os seus processos suspensos. Mas e quem entrou antes? Senhor relator, senhor ministro Roberto Baus, nós queremos saber como é que fica a situação dos trabalhadores que entraram antes. E aqui veja, meus queridos. Não há, portanto, legitimidade ou interesse para requerimentos em questão, razão pela qual os indefiro a todos. Extraiam-se todas as pertinentes peças e os documentos que as instruem dos autos, devolvendo-se aos respectivos titulares. Então, veja, meus queridos, não falou nada sobre a questão de quem perdeu lá atrás. Uma decisão totalmente sem pele em cabeça. Eu trouxe para vocês aquela petição. A petição 77662, o trabalhador pede que o Supremo reconheça o direito de quem perdeu lá atrás. Mas a decisão não menciona nada sobre isso. Ou seja, é uma decisão confusa, é uma decisão que não esclarece a questão de quem perdeu o processo lá atrás. E veja, continua em aberto a questão dos trabalhadores que perderam lá atrás. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal está sem pele em cabeça e não resolveu essa questão. Diante de tudo isso, quais são as conclusões que nós temos aqui? Primeiro, não ficou decidido a questão da revisão do FGTS dos trabalhadores que perderam o processo lá atrás. Segundo, os advogados que estão neste processo devem entrar com o embargo de declaração, pedindo que o Supremo Tribunal Federal esclareça o que ficou decidido. O relator não se manifestou como é que fica a situação de quem perdeu o processo lá atrás. Essa questão que eu quero trazer para vocês é confuso, é difícil de entender, mas é o que está aqui na decisão. E a minha missão é trazer para vocês isso aqui de uma forma que você, trabalhador, entenda. A decisão não tratou a questão principal que é dos trabalhadores que perderam o processo lá atrás. Ou seja, trata-se de uma decisão sem pé nem cabeça e que os advogados que estão no processo têm que entrar com o embargo de declaração, que é uma petição para que o juiz explique o que ficou decidido. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.